Se nos atocar, ding dong ding, a gente tem uma felicidade, a lei que nasceu Cantar é natal, se nos atocar Olha lá o que é que o menino está fazendo Se nos atingir, toda a paz é o rei que nasceu Os meninos a cantar, se nos atingir, a gente tem uma felicidade, a lei que nasceu Cantar é natal, se nos atocar Ding dong ding, é só uma felicidade, a lei que nasceu Ding dong ding, é só uma felicidade, a lei que nasceu Ding dong ding, é só uma felicidade